Eu sou único neste mundo Olho à minha volta enquanto respiro Fundo fecho As incertezas do futuro Eu tenho força entre eu para derrubar qualquer muro Penso em mudar o presente Mas reparo que sozinho não mudo esta gente Porque eu quero conquistar o meu espaço O meio dos meus manos e também da minha dama Preciso de um pouco de saúde E grito porque toda a gente sabe que nem tudo é bonito E admito que este estado não me ilude Eu estou habituado a combater desde miúdo Sinto que vou ganhando idade Mas com ela vou também ganhando serenidade E a vontade e tudo o que eu faço é à parte Eu sou aquele que espera e recebo a melhor parte Porque eu vivo cada dia como o último Mas sempre a construir Não me deixes cair no fundo Sou despercebido nestas bandas O vigia que nunca fecha os olhos em rondas Atento ao que se passa pelo flanco Mas eu manco pois o vejo E não deixes passar em branco Paro Respiro fundo Eu sou único neste mundo Paro Respiro fundo e foco Faro Respiro fundo Respiro fundo e foco Foco Foco, foco, respiro fundo Preso neste espaço que eu condeno Desse abafos ganham formas no caderno Eu respiro fundo introspectivo Cativo neste mundo igual me sinto agressivo Sou a semente da força Eu quero mudar algo e não caminhar para a forca Pois eu não sou marioneta, nem estrela, nem vedeta Do vosso canal que não aceita por ter as ideias que eu tenho Pensar como penso, de fazer o que eu quero Como eu quero sei que bem tentam, mas não conseguem Eu tenho força e não me vencem Basta eu, só eu e a minha caneta Com as páginas que eu escrevo a minha vida Cada vez ganham mais capítulos É tipo a edição que ainda faltam fascículos Uns já escritos, outros por escrever Mas ainda não disse tudo o que tenho para dizer Paro Respiro fundo Eu sou único neste mundo Paro Respiro fundo e foco Paro Respiro fundo Eu sou único neste mundo Paro Respiro fundo e foco Fóco 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 Respiro fundo Fóco 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.